Ao longo da sua caminhada para se tornar o maior espadachim do mundo de One Piece, o Zoro sempre solou diversos inimigos. Mas, o que aconteceu com eles depois de serem derrotados? É isso que nós vamos ver nesse vídeo aqui, se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, com mais um vídeo falando sobre One Piece e agora trazendo o que aconteceu com os inimigos do Zoro. Eu já fiz um vídeo só falando sobre os inimigos do Luffy e posso fazer até do Sante, então já dá uma olhada na nossa playlist só falando sobre isso, que vai estar aparecendo na tela final desse vídeo, por isso é importante que você assista esse vídeo até o final. Por enquanto, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. A primeira rival do Zoro foi a Kuina. Infelizmente ela foi de base muito jovem, ou bateu a cabeça e ganhou outra personalidade se tornando a Tashige que a gente conhece. Mas tudo indica que ela realmente morreu. Lutando ao lado do Luffy, foi ele que finalizou o Morgan Moon de Machado. Como eu falei no vídeo do Luffy, ele acabou sendo escoltado pelo navio do Gah, mas fugiu fazendo o Elmepo de refém. O que aconteceu após isso, não sabemos. O Zoro também luta contra o Buggy sem saber sobre seus poderes de se dividir e acaba sendo derrotado. Após isso, o Buggy veio a perseguir os Mugiwaras até ser preso em Impel Down, lutar em Marineford, se tornar um Chichibukai e atualmente um Yonkou. Após isso, o Zoro lutou contra o Kabaj, um dos comandantes do Buggy. Após ser derrotado, ele continuou membro do bando do Buggy, que agora se tornou um Yonkou. Então podemos considerá-lo como um comandante de Yonkou. Shan e Butch acabaram sendo derrotados pelo Zoro quando tentaram invadir a ilha do Usopp. Após isso, eles acabaram fugindo da ilha com o Capitão Kuro e ainda navegam pelos mares até hoje. O Zoro também lutou contra o Mihawk lá no Baratie e acabou sendo humilhado de todas as formas possíveis. Após isso, o Mihawk luta na Guerra de Marineford, treina o próprio Zoro durante o Timeskip e, após a dissolução do sistema do Chichibukai, acaba criando a Cross Guild junto com o Crocodile e Buggy. Mas por engano, ele acaba sendo reduzido a um mero comandante de Yonkou, ao invés de ser um dos cabeças da guilda. O Zoro derrota o Hatch lá em Arlong Park, mesmo ferido após sua batalha contra o Mihawk. O que aconteceu com ele depois disso foi que ele acabou conseguindo fugir da marinha e não foi mandado para Impel Down. Ele até ganha uma história de capa mostrando seu caminho de volta para a Ilha dos Tritões. Depois, ele acaba se tornando amigo dos Mugiwaras e é o pivô do Luffy Sokaun Tenryubito. No final do arco da Ilha dos Tritões, ele fica responsável por ajudar na construção ou reconstrução da fábrica de doces. O Zoro derrotou a Tashig facilmente lá em Luggetown. Após isso, ela decide entrar na Grand Line junto com o Smoke. Ela lutou durante a Guerra de Marineford, se tornou uma capitã da marinha, lutou no arco de Punk Hazard e atualmente está na base da G14, ainda cuidando das crianças gigantificadas pelo Caesar Clown lá em Punk Hazard. Ele também luta e derrota Miss Mundy e diversos caçadores de recompensa da Baroque Works. O que aconteceu com ela após isso é que ela se casou com o Mr. Nine e eles acabaram tendo um filho. Em Alabasta, ele teve sua grande batalha contra o Mr. One, onde ele acabou cortando aço pela primeira vez. Após isso, Dasbones foi levado para Impeldal junto com o Mr. Two, Mr. Three e Crocodile. Ele foi mandado para o nível 3 da prisão, de onde acabou fugindo ao voltar a servir o Crocodile na fuga da prisão. Ele também lutou na Guerra de Marineford e foi derrotado pelo Mihawk e atualmente faz parte da Cross Guild. Não podemos dizer que ele é um comandante de Yonkou do Bug, porque o próprio Crocodile já é considerado como um comandante e o Mr. One está abaixo dele. Em Skype, o Zoro luta contra o On em sua provação do ferro. Após uma extensa batalha, ele acaba vencendo. O que aconteceu com o On após isso não se sabe, mas como não foi para a lua com o Enel, muito provavelmente foi preso pelas autoridades da Ilha do Céu. O Deboni foi solado pelo Zoro facilmente. Após isso, ele continuou na marinha, lutou na Guerra de Marineford e atualmente apareceu falando com o Akainu sobre o Fugitor estar no Reverie. Em Eneslob, o Zoro lutou contra o Kaku, o segundo mais forte da CP9. Mostrando seu Ashera pela primeira vez, ele acabou derrotando o Kaku. Após isso, a CP9 teve que fugir da marinha até que eles entraram para a CP0. Atualmente, o Kaku voltou desperto e lutou contra o Zoro mais uma vez, mas acabou sendo derrotado pela Estusse facilmente. Entre o Lerbarque, o Zoro enfrentou e venceu o cadáver do Ryuma, que tinha a força do Brook ou da Sombra do Brook naquele momento. Ele acabou recebendo a Shusui como recompensa por ter vencido, além de que a espada o aceitou como seu novo mestre. Depois disso, o corpo do Ryuma acabou queimando em um fogo azul, e ele acabou virando cinzas também. Ainda no mesmo arco, ele lutou contra o Kuma, mas acabou pedindo a Rego para que o Luffy não fosse morto. Após essa batalha, o Kuma acabou salvando os Mugiwaras lá em Sabaoth, perdeu suas memórias e lutou na Guerra de Marineford, virou um escravo dos Terilvitos, até ser resgatado pelos Revolucionários. Atualmente, ele voltou para Marijos sozinho para cumprir alguma missão suicida, mas que a gente não sabe qual é. Na Ilha dos Tritões, o Zoro acabou lutando e derrotando o Rudy Jones com Nulas, em uma batalha embaixo d'água. E a gente sabe o quão forte um Tritão fica nesse ambiente, sem contar que ele ainda estava tomando esteroides para ficar mais forte. Mesmo assim, acabou sendo derrotado. Após isso, o Rudy Jones foi derrotado pelo Luffy, perdeu toda a sua vitalidade, e foi preso pelos Guardas do Reino. O Zoro também lutou contra o Hyozou, um polvo que se dizia seu espadachim mais forte da Ilha dos Tritões, mas mal ele sabia que só era um sapo num poço. Mesmo usando os esteroides para também ficar mais forte, ele acabou sendo solado facilmente pelo Zoro. Outro que também acabou sendo preso e perdeu toda a sua vitalidade por abusar demais dos esteroides, em busca de uma força que ele normalmente não tinha. Em Punk Hazard, o Zoro luta e humilha a Monet facilmente. Sua aura é tão intimidadora que ela acaba não conseguindo controlar seu próprio corpo, e não volta para sua forma normal. No final, a Tashige dá o último golpe nela, selando a sua derrota. Após isso, ela acabou morrendo, tendo seu coração perfurado pelo Caesar Clown, antes que ela pudesse acionar o botão de explosão do laboratório do Vegapunk. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, temos um outro vídeo falando sobre o destino final dos inimigos do Luffy, que vai estar aparecendo na tela final desse vídeo, ou no card aqui em cima para vocês. Em Dresdross, ele luta contra o Pika e mostra que seu Haki é melhor que o dele, ao atingi-lo mesmo com o Haki no corpo inteiro. Após isso, muito provavelmente, ele também foi mandado para a Imperial Dawn, assim como o do Flamingo e os outros membros da família. Em um ano, o Zoro solo Kamazo, ou Killer, facilmente. Nessa batalha, os dois estavam meio que nerfados, o Zoro sem a sua Shusui e o Killer sem as suas Punishers. Mas após ser atingido por um dos ataques do Kamazo, o Zoro usa sua espada para completar seu estilo Três Espadas, e assim, ele vence no final. Killer esse que ainda se recupera e luta contra dois Yonkous. Após isso, ele teve sua batalha contra o Bazi Hawkins e venceu. Atualmente, ele está em Elbaf com o Kid, para ter novas aventuras nessa nova ilha. Depois disso, o Zoro solo o Apu. Ele foi abrigado a isso quando o Queen deu a cura das suas pragas para ele, e se o Apu não conseguisse guardá-las, ele era quem morreria. Mas aqui, o Zoro ficou pistola com as brincadeiras do Queen, e acabou solando o Apu com seu estilo Itúrio, e depois deu um antídoto ao Chope. Ele também se recuperou e continuou lutando na guerra. Ao final dela, ele já não era mais aliado do Kaido, e conseguiu usar Pai Juano fazendo uma trégua com Luffy, Lau e Kid. O Zoro também lutou contra o Kaido, em um momento em que o Luffy estava desacordado e não podia se defender. Usando seu Ashura, ele prolongou a cicatriz da criatura mais forte, que por sua vez, questionou se o Zoro estava usando o Haki do Rei, porque muito provavelmente, ele usou nesse momento. Kaido esse que após uma batalha dura contra o Luffy, acabou sendo derrotado. Ele atravessou todo o subsolo do Pai Juano, e muito provavelmente foi morto pelo Magma no subsolo do país. Mas ainda não foi confirmado, então não sabemos se ele realmente morreu ou não. Para fechar essa lista, ele acabou lutando contra o King e despertou seu Haki do Rei. Ele derrotou a Calamidade e se tornou o Rei do Inferno. Ao final do arco, o King foi preso na prisão de Udon, e ainda se recuperando, acabou sendo solado mais uma vez pelo Touro Verde, tendo todo o líquido do seu corpo sendo sugado. Eu até já fiz um vídeo só contando como a Batalha do Zoro vs King completo aconteceu no mangá, e se você ainda não assistiu, vai estar no link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Agora chegou a seu ver de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo qual o pior destino para os inimigos do Zoro que eu comentei nesse vídeo. Comenta aqui que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Eu já fiz um vídeo só falando sobre os inimigos do Luffy, e se vocês quiserem, posso trazer um para os inimigos do Sanji também. Só comentar aqui embaixo que eu vou estar vendo e posso trazer esse vídeo. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos de One Piece aqui no canal que eu acredito que vocês vão gostar. Por enquanto, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, está aparecendo aqui na tela final os últimos dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar, e eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!